Desfi minha alma ao deitar Nos braços de nós dois Pra ser um sol Você nada entendia Que tudo te esperava Nas horas mais sublimes Do meu eu Vá com Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino está passado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus O amor ainda está aqui Vá com Deus E tente sorrir por mim E tente sorrir por mim E tente sorrir por mim Não se Sullivan Obrigado.